Tudo bem com vocês? Eu estou bem obrigada. Como vocês poderão ver no título, eu vou falar um pouco sobre os tipos de cabelo e algumas coisas que me deixam meio triste relacionadas a isso. Para começar, eu vou fazer uma breve introdução sobre o assunto. Existem 3 mil tipos de cabelos diferentes no mundo. As pessoas que estudam essas cenas dos cabelos decidiram pôr os cabelos com características semelhantes em grupos, que foram o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3 e o grupo 4. E depois notou-se que tem cabelos do mesmo grupo que têm algumas diferenças, então decidiram agrupar em subcategorias que são A, B e C. Os tipos de cabelos são tipo 1, liso, tipo 2, ondulado, tipo 3, cacheado, tipo 4, crespo. Sabendo isso, nós podemos mais ou menos saber que tipo de cabelo nós temos. O meu, evidentemente, ele é um cabelo crespo. Agora, relativamente às perguntas que eu recebo, eu recebo perguntas que são do tipo, eu tenho um cabelo igual ao teu, mas ele não é volumoso ou ele não tem cacho. Uma coisa que temos que começar a aprender já, cabelos não são iguais. Isso porque as pessoas têm DNAs diferentes. Nós carregamos muitos DNAs nas nossas células. Outra coisa que me dizem muito é, eu tenho cabelo crespo, mas ele não cacheia. Um conselho que eu dou para quem quer um cabelo mais definido é fazer texturizações. Agora, sobre ter cabelo com cachos, sinceramente, a única coisa que eu tenho para dizer é, teu cabelo não é cacheado, o teu cabelo não tem cachos. O cabelo cacheado tem as molas mais abertas e o cabelo crespo tem as molas mais fechadas. Isso faz com que o nosso cabelo, para chegar a uma definição que a pessoa deseja, ele tem que ser texturizado, tem que ter uma ajuda, porque sozinho ele não consegue. Outra coisa que eu quero muito falar é sobre as pessoas que nós seguimos ou as pessoas que nós nos inspiramos para ser natural. Muita gente, para se tornar natural, para decidir ter o seu cabelo natural, precisou de ver outras pessoas, precisou de olhar para alguém e dizer, não, o cabelo natural, o meu cabelo crespo, principalmente, o meu cabelo crespo é bonito, porque eu sei que muita gente, até eu, acreditei em alguma fase da nossa vida, que o cabelo liso é o mais bonito e coisas parecidas, porque é isso que aprendemos ou ouvimos. Mas, muita gente continua a desfizar, continua a passar química na cabeça, porque acha que é mais bonito. Eu não tenho nada contra isso, também já passei, então, teu corpo, sua regra, então, teu cabelo, sua regra, eu não tenho nada contra isso. Mas, quem decide ter o cabelo natural, está bem que se inspire em alguém, mas, acredita que não vais ter o cabelo igual a pessoa que estás a te inspirar. Está bem, podes tentar fazer os mesmos métodos que essa pessoa faz para ter o cabelo bonito, saudável, mas, nunca te inspires numa pessoa a pensar que o teu cabelo vai ficar igual desta. Por quê? Porque depois podes te frustrar. Olhar para o cabelo da pessoa e dizer, não, o cabelo dele é bonito. E olhar para o teu, achar que vai ficar igual e não fica. É normal. Vocês não têm o mesmo tipo de cabelo, vocês não têm o mesmo tipo de alimentação, vocês não têm o mesmo tipo de cuidado, vocês não têm os mesmos produtos. Por mais que tenham, são cabelos diferentes. Isso tudo nos leva ao que eu disse no começo. DNA. O teu DNA define quem tu és, as tuas raízes. O DNA da outra pessoa não vai te definir nada. Sei que estou a ser meio direta, sei que estou a ser meio grossa para muita gente, mas é a realidade. Tu não podes esperar ter um cabelo cacheado se você nasceu com o cabelo crespo. O máximo que podes fazer é pôr uma química e fazer com que o cabelo fique cacheado, mas ele não vai estar natural, ele vai estar quimicamente tratado. Um conselho que eu deixo é procurar ter o cabelo saudável, procurar ter uma alimentação saudável também, porque, como todas as pessoas que tratam os seus cabelos naturais dizem, a hidratação é de dentro para fora. Então, a alimentação também conta para um cabelo saudável. Estresse, parem de discutir, o cabelo cai. Além de ficar branco rápido, o cabelo também cai, não luta, não discute. Lutar então, não é que o cabelo cai sem querer, é porque as meninas normalmente lutam e arrancam o cabelo uma da outra, não sei porquê, mas pronto. Outra coisa também que eu quero aconselhar a quem quer ter um cabelo bonito, não vou dizer definido, mas bonito, saudável, com brilho, é cuidar dele com um cronograma capilar da melhor forma que achar possível. Eu, até agora, acho que da melhor forma para quem está a começar é usar o cronograma capilar, que te ajuda a saber o que é que o cabelo precisa, o que é que ele não precisa. A outra dica que eu dou para o teu cabelo ser saudável, bonito, é conhecer o teu cabelo. Então, espero que o vídeo não tenha sido chato, espero que ele não tenha sido triste, espero que ele não tenha deixado nervoso ou nervosa. Espero que vocês tenham gostado e compartilhem com os seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, fiquem bem.